O que vai ser o líder? Quem vai ser o líder? Bora cair... Gostosa, gostosa Eu vou ser o líder KK Eu sou gostoso Eu sou gostoso Só vadia, só vadia líder Eu vou bater em Otaku, eu tô de caveira Mais um aqui ó Meio da mão Achei o fã Fui Matei mais um Opa não, tá matando Será nem tem helicóptero Peguei o cara Cheguei a hora Ali é o B Opa não Tô louco Dá alinhado Sem escuta Isso É o que tem na cabeça O que tem na cabeça? E um cara se lhe Não vai pegar Eu vou bater Batei A partir do molho Batei Aqui 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 Quiá A quarta, a quarta, a quarta, a quarta! A quarta, a quarta, a quarta! A quarta, a quarta, a quarta! Opa! Paraquedas aqui, ó! Aqui em cima! Ah, me respeita, esse bicho! Não basta, não dá naquele dinheiro, ó! Nossa, acabei de pular e tinha um cara lá, velho! Tem cara lá onde a gente tava, mano! Tem cara lá onde eu tô! Acertei! Nossa! O cara aqui! O teu cara veio de copa! E aí, velho! De boa! Entendeu? Outra! Os caras são ruins, são China, China! Ai, merda! Copa chocou! Nas minhas costas aqui! Ó, o cara é um animal, né, velho? Meu Deus do céu! Amor! Amor, costas, você tá vindo um cara! Nossa, matei ele! Matei ele no ar de um sniper! Tu saiu! Não sai, moleque! Então por que deu bimbo aqui, meu anjo? Tá retardado! Sim! Tem teu pai! Meu amor! Matei ele no ar de um sniper! Caralho! 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 Caio! Sai da frente, Caio! Sai da frente, você! Tu tá matando, Caio? Eu tô! Matei 4, ele foi um tiro só! Eu tô com um tiro só, cara! E eu tô me zoando! É um tiro de RPG, mas foi um tiro só! Foi um tiro de RPG? Foi! Mas foi um tiro só! Tá me vendo o gatinho! Miau! Nossa! Tá bem vendado! Eu tenho essas porfa! Eu ganho! Caralho! O gato tá com... Tendo derrame, velho! E aí, Caio? Tá escondido, Caio? Eu tô! Tô com medo! O cara acabou de se mover por pressão minha! Ai, eu morreu! Ai, 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 ai! Morri! Ai, viu? Não posso me mexer, senão eu morro! Eu matei o cara que te matou? Meu Deus do céu, velho! Que isso? Ai! Tô matido! Eu matei? Pá-pá-na, pá-pá-na, pá-pá-na! Ai, eu tô morrendo! Eu matei dois com uma bala só, cara! Não, 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 eu tô me mexendo! Eu tô me mexendo, cara, velho! Não, não, não! Só três vezes! O quê? Tá... Foi estrelada! Tu tô felizíssimo? Que eu acabei de falar, tô muito feliz! Obrigado, senhor, pela namoradinha! Diz que gosta de heterossexual aí, tá vendo? Exatamente! Tchau, tchau.